Música Alguma aeronave no circuito de Rio Claro? Está prosseguindo no táxi até a cabeceira da 03 de Rio Claro, o Zulu Otanovember Música 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 Iniciando a decolagem da 03 de Rio Claro, o Zulota, Novembro. E mais. Mais uma marcha verde. Mais uma marcha verde. Mais uma marcha verde. Mais uma marcha verde. principal de Rio Claro, da Presente vai seguir com proa de Limeira, acendendo ao CQS do Sul Lua, tá na venda A CQS do Sul Lua, tá na venda A CQS do Sul Lua, tá na venda A CQS do Sul Lua A CQS do Sul Lua, tá na venda 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 A CQS do Sul Lua, tá na venda